A gente conversa agora com o vereador Luiz do Matadouro, que foi um dos dois, a exemplo de Neto Siqueira, que votou também no parecer contrário ao que determinou o Tribunal de Contas, Luiz. Bom dia, Gonçalo. Bom dia, ouvinte da Cultural. Eu votei contra o parecer, que analisei direitinho o projeto, pegava o que veio do Tribunal de Contas, e verificava-se, e tinha uns defeitos, mas tinha algumas coisas que se via que poderiam ser revistas, até pelo Tribunal. O Tribunal foi muito duro com a gestão anterior, porque a gente já viu em gestão passada, que nem foi falado pelo advogado, que na gestão que foi aprovada por essa casa aqui em 2019, mostrando grandes falhas. Por exemplo, o recurso passado para o Limão Preve. Teve um problema de atraso na gestão do João Luiz. Na gestão que essa casa aprovou, com o voto de uns que naquele momento não estava, estava hoje, e que não foi repassado esse recurso, e votaram contra o Tribunal de Contas. Então eu analisei, estou consciente do que fiz, votando contra, no caso, o Tribunal de Contas, mas a maioria entendeu que devia seguir o Tribunal, então foi o que aconteceu, estou certo do que fiz certo, então vamos para frente, e a coisa continua, a luta continua, eu acredito que o João não deve abaixar a cabeça, continuar fazendo o serviço que tem feito, sempre feito por aquele mais fraco na cidade de Moeiro, e é isso. Eu acho que foi uma decisão mais política, não foi olhado direitinho o que foi, os erros que teve, os erros que poderiam ter sido revistos, mas o entendimento da maioria, repito, que era uma decisão política deles, então foi o que aconteceu. Sobre o outro requerimento da Prefeitura, que eu votei contra também, sobre a Previdência, é um projeto que veio para essa casa, que inclusive alguns colegas comentaram, que votaram a favor por esse motivo, e eu votei contra porque é aquilo que diz, o projeto não diz, diz que é para fazer o parcelamento de 240 meses, mas não vem dizendo quantos parcelamentos é, o valor que vai ser dividido nesses 240 meses, então foi um dos projetos também que eu votei contra.